Galera, tudo mudou. A SELIC não para de subir. O mercado já espera que um aumento de 0,5% na próxima reunião do cupom BUDGINFOX. Já mostra aqui uma SELIC de 11,75% ao final de 2024 e uma projeção para 11,25% para 2025, mostrando que ainda devemos ter aqui um longo período com taxas elevadas dentro da renda fixa. E para quem investe em renda fixa, isso mostra que o seu dinheiro vai vender mais. E pensando nisso, galera, hoje aqui eu vou te mostrar os melhores investimentos da renda fixa isentos de imposto de renda. Temos muitas opções com rentabilidades bem interessantes. Tanto aqui, galera, em LCI, com resgate antecipado, aquela liquidez no apóstolo de nove meses, quanto também aqui nas prefixadas e atreladas à inflação. Para esse vídeo ficar ainda melhor, nessa lista eu só selecionei aqui LCI e LCA com rentabilidade acima de 94% de BUDGINFOX, fixados acima aqui de 11% ao ano e atreladas à inflação aqui, está com IPCA mais 5,6%. Então, galera, são realmente aqui as melhores rentabilidades dos grandes bancos e também selecionei bancos seguros. Mas para você entender melhor o porquê que as taxas não param de subir, o risco do país está aumentando. E isso é comprovado aqui pela preocupação ali com o risco fiscal, fuga aqui de capital estrangeiro, que faz com que o dólar suba. Inversão ali na curva de juros. Todos os títulos, para vocês terem uma ideia, tá? Do Tesouro Direto ali bateram um recorde nas últimas semanas e estão aqui nas máximas histórias. E isso aqui tem um impacto direto nos seus investimentos. Tanto aqui, galera, por conta da elevação das taxas, tá? Mas aqui também na inflação. Então, aqui temos oportunidades, tá? Tanto aqui nos investimentos de renda fixa, com as taxas aqui muito atrativas, como também na bolsa de valores, já que muitos fundos mobiliários de tijolo aqui caíram. Ou também, tá? Algumas ações. Então, se você fizer bons investimentos agora, você pode sim aqui multiplicar o seu dinheiro. Mas o foco desse vídeo são os investimentos aqui de renda fixa. Então, sem mais enrolação, já gruda o dedo aqui embaixo. Se inscreve no canal também e me fala nos comentários aonde você está investindo o seu dinheiro agora. E primeiro, galera, vamos aqui para a lista das NLCs NLCs com resgate antecipado em nove meses. Aqueles investimentos que passam ali a piliquidez diária depois dessa carência de nove meses. Eu não separei aqui em ordem de rentabilidade, tá? Mas sim aqui em ordem dos bancos. Todas as listas estão ali separadas por ordem dos bancos. E primeiro aí, galera, eu separei para vocês cinco investimentos com liquidez aqui, tá? Após nove meses. E primeiro aqui temos um NLC do Banco Inter com rentabilidade variável de 94% a 96%. Dependendo do quanto de dinheiro que você tem investido dentro do Banco Inter, quanto também ali dentro da sua comunidade, tá? Depende ali da sua comunidade de investimentos. Ela tem investimento em três anos, tem que resgate antecipado, tá? Depois aqui de 275 dias. Investimento mínimo de R$50. E fazendo aquele CDB equivalente, seria aqui equivalente, tá? 94% do CDB aqui. De 127.5% do CDB. E 96% do CDB seria aqui equivalente ao CDB de 120% do CDB. Em aqui, galera, nove meses. Que seria aqui o peneiro, tá? Que você resgataria o seu dinheiro. Então, em nove meses, essas aqui são as rentabilidades, tá? Equivalentes ali, comparando com o CDB. Depois também temos aqui o Banco ABC oferecendo uma LCA com uma rentabilidade de 96% do CDB. Vencimento, tá? Basicamente aqui em dois anos, 730 dias. Tem que resgate antecipado após 280 dias. Tem um investimento mínimo de R$1.000. E fazendo a equivalência, seria equivalente, tá? Em nove meses. Olha o CDB aqui de 120% do CDB. Temos também, galera, o Banco Itaú em terceiro lugar aqui, tá? Terceiro banco aqui que eu separei pra vocês. Mas ele dá uma rentabilidade, uma LCA aqui com uma rentabilidade de 94% do CDB. Tem vencimento em dois anos. Resgate aqui após, tá? A 276 dias. Investimento mínimo de R$1.000. E fazendo a equivalência aqui, tá? Por conta ali do período de nove meses. Ela seria equivalente a um CDB aqui de 117,5% do CDB. Temos também aqui o Banco BNM que tá oferecendo aqui uma LCA com 97% do CDB. Vencimento em 721 dias. Resgate após aqui, tá? 275 dias. Tem um investimento mínimo de R$100. E fazendo a equivalência em nove meses. Seria equivalente a um CDB de 121,25% do CDB. E nós temos também, galera, o Banco Paulista. Que tá oferecendo aqui uma LCA com 99% do CDB. Tem vencimento em 540 dias. Resgate aqui após 280 dias. Investimento mínimo de R$100. E fazendo a equivalência em nove meses. Seria equivalente a um CDB de 123,75% do CDB. E se você quiser saber a rentabilidade de cada um desses LCIs e LCAs aqui, desses 5 bancos, tá? É simplesmente você pegar essa porcentagem, 99%, 97% do CDB aqui. E multiplicar pelo CDB atual. Que você vai ter aqui a porcentagem, tá? De rentabilidade ano desses investimentos. Os próximos que eu separei pra vocês são os investimentos, tá? LCI e LCA aqui. Que não tem resgate antecipado. Ou seja, você investindo no seu dinheiro, você só vai ter N ali, tá? Voltando pra você no vencimento. E aqui, galera, dentro do Banco Inter, tá? A gente tem várias opções com rentabilidades diferentes. Com rentabilidade de 95% a 97% do CDB, a gente tem três opções. Uma vencendo aqui em 360 dias. Outra com 450 dias. E outra aqui com 570 dias. Todas têm investimento mínimo de R$50. E fazendo a equivalência, essas três opções aqui seriam equivalentes, tá? Por conta ali do período de vencimento delas. A um CDB de 115.15% do CDB a 117.58% do CDB. Isso aqui, tá? Muda por conta ali da variação. Então, dependendo do quanto de dinheiro você tem dentro do Inter, vai ali determinar, tá? A rentabilidade ali da sua LCI. Que varia de 95% a 97% do CDB com esses três vencimentos. Temos também mais três opções dentro do Banco Inter. Com rentabilidade de 96% a 98% do CDB. A primeira aqui tem vencimento que tá em 720 dias. A segunda, 900 dias. E a terceira aqui, 1.080 dias. Ambas com investimento mínimo de R$50. E a com vencimento, galera, em 720 dias, ela seria equivalente a um CDB que tá de 116,36% do CDB a 118,79% do CDB. Dependendo ali, tá? Do valor que você tem investido. E aqui, acho que o vencimento em 900 dias e 1.080 dias seriam equivalentes a um CDB de 112,94% do CDB e 115,29% do CDB. Temos também dentro do Banco ABC mais três opções. 96% do CDB e vencimento em 366 dias. Investimento mínimo. As três opções, tá? São aqui de R$1.000. Ela tem uma rentabilidade equivalente ali, tá? Comparando com um CDB de 116,36% do CDB. Temos aqui também 97% do CDB dentro do Banco ABC. Mas essa já tem vencimento em 721 dias. Tem aqui investimento mínimo de R$1.000. Seria equivalente, tá? 117,58% do CDB. E a última opção aqui dentro do Banco ABC tem uma rentabilidade de 98% do CDB. Mas essa você só vai ter acesso ali ao seu dinheiro, tá? Depois aqui de basicamente três anos. 1.080 dias. E aqui ela seria equivalente a um CDB de 15,29% do CDB. Tem um CDB dentro do BRB, tá? Uma LCE que dirá o de 100% do CDB. Vencimento em 721 dias. Tem um investimento mínimo também de R$100, tá? Todos os investimentos aqui em LCE dentro do algo BRB. Tem um investimento mínimo de R$100. E ela seria equivalente a um CDB de 118,18% do CDB. E galera, dentro do Banco Decoval, tá? Todas as vezes aqui que eu tô entrando dentro do aplicativo do Banco Lí. Eu não tô conseguindo encontrar opções, tá? Emitidas diretamente pelo Banco Decoval. Eu só vejo aqui bancos terceiros. Ou seja, o Banco Decoval tá oferecendo ali uma LCI do Banco ABC. Vou mudar o Banco Decoval oferecendo aqui uma LCI do Banco BDMG, tá? Que são as rentabilidades aqui que eu separei pra vocês. As LCI e LCA aqui oferecidas diretamente pelo Banco Decoval, eu não tô encontrando, tá? Eu já entrei aqui 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, à tarde. E em nenhum momento eu estou aqui encontrando rentabilidades. Eu tenho até que entrar em contato com o banco pra saber se há algum problema com a minha conta, tá? Mas eu acredito que outras pessoas também estão tendo esses problemas. Então me fala aqui nos comentários se você também não tá encontrando aqui, tá? LCI e LCA dentro do Banco Decoval. E a primeira opção que a gente tem dentro do Banco Decoval é a de bancos terceiros aqui. Ela somente é oferecida pelo Banco Decoval, mas ela é o emissor dela aqui, tá? É o Banco BDMG. É uma LCI de 94% de CD. Esse vencimento em 730 dias. Eu veste o outro mínimo de R$1.000. E seria equivalente, tá? No vencimento ali a 113.94% do CD. Comparando com o CDB. E temos também aqui 96% de CD. Também aqui emitida pelo Banco BDMG. E oferecida pelo Banco Decoval. Uma LCA aqui com 96% de CD. E vencimento em 1097 dias. Investimento mínimo de R$1.000. E aqui fazendo a equivalência com o CDB. Seria aqui, tá? 112,94% do CD. E essas aqui são as opções, tá? De LCI e LCA. Que não tem ali resgate antecipado. Dentro dos aplicativos dos bancos aqui, eu ainda encontrei várias outras rentabilidades. Mas foi o que eu falei pra vocês nesse vídeo. Eu separei aqui, tá? Nem terminei. Que só vou mostrar pra vocês rentabilidades acima de 94% do CD. Então, todas as rentabilidades abaixo disso, eu tirei desse vídeo. E as falas que eu separei pra vocês são aqui as LCI e LCA prefixadas. Que também não tem resgate aqui antecipado. Somente ali no vencimento. Primeiro aqui temos o Banco Inter com uma rentabilidade, tá? De uma LCI aqui. De 11,18% ao ano. Vencimento em 360 dias. Tem investimento mínimo de R$50,00. Que seria equivalente a um CDB, tá? De 13,55% ao ano. Eu tô te mostrando todas as equivalências. Porque eu vou te mostrar alguns CDBs no final desse vídeo aqui. Que também tem rentabilidades interessantes. E aqui, tá? Se você comparar, às vezes ele tem rentabilidade interessante. Até maior aqui do que as L6. Porque aqui ela tem isenção de imposto de renda. Mas o CDB tem uma rentabilidade tão interessante. Que mesmo descontando o imposto de renda. Ainda seria mais interessante do que algumas L6 dessa lista. Mas eu vou te mostrar lá no final desse vídeo. E dentro aqui do Banco Inter também temos aqui outra LCI. Com uma rentabilidade de 11,58% ao ano. Mas essa tem vencimento em 720 dias. Investimento mínimo, todos dentro do Banco Inter, tá? É R$50,00. E ela seria equivalente a um CDB, tá? Em 720 dias. A um CDB aqui de 14,04% ao ano. E a última dentro do Banco Inter também. Com uma rentabilidade de 11,58% ao ano. Mas essa aqui já tem vencimento em 1.080 dias. E que ela seria equivalente no vencimento. A um CDB de 13,62% ao ano. Dentro do Banco Inter também temos 100 habilidades aqui bem interessantes. Quer dizer, primeiro que eu separei aqui é uma LCA com uma rentabilidade de 11,92% ao ano. Tem vencimento em 377 dias. Investimento mínimo, todos os investimentos dentro do Banco ABC é de R$1.000. E fazendo a equivalência, essa aqui seria a equivalente, tá? No vencimento em 377 dias. Então, um CDB de 14,45% ao ano. Que já é uma rentabilidade alta, tá? Quando a gente busca aqui CDBs, tá? Prefixados. Dentro aqui também do Banco ABC, que já com vencimento maior. 736 dias. Uma rentabilidade de 12,31% ao ano. Tem investimento mínimo de R$1.000. E ela seria equivalente a um CDB aqui de 14,92% ao ano. E a terceira opção dentro do Banco ABC é aqui uma LCA com 12,46% ao ano. Vencimento em 1,080 dias. O vencimento mínimo é o mesmo aqui. Ela seria equivalente a um CDB de 14,66% ao ano. Que também é uma rentabilidade muito interessante, tá? Pro vencimento aqui de 3 anos. Dentro do Ion, galera. A corretora aqui do Banco Itaú. Temos aqui 3 LCA, tá? Emitidas pelo Banco Itaú. Mas você só encontra elas ali dentro da corretora do Banco Ion. Aqui a primeira, tá? Uma LCA com 11,62% ao ano. Vencimento em 285 dias. Investimento mínimo de R$1.000. E ela seria equivalente a um CDB de 14,53% ao ano. Temos aqui também dentro do Banco Itaú, tá? Oferecendo ali pela Ion. A corretora Ion. Outra LCA aqui com 11,82% ao ano. Essa aqui já foi um vencimento em 360 dias. Investimento mínimo também de R$1.000. E ela seria equivalente a um CDB aqui de 14,78% ao ano. E a terceira opção. A maior rentabilidade, tá? Mas também maior vencimento. Tem um vencimento de 550 dias. Mas tem uma rentabilidade de 12,04% livre de imposto de renda. E fazendo a equivalência. Seria aqui equivalente a um CDB de 14,59% ao ano. Então, isso aqui considerando, tá? Os 550 dias. Então, nesse período aqui. Ela teria aqui essa equivalência com um CDB. Chegando no final da nossa lista, galera. Nós temos aqui, tá? LCI e LCA atreladas ao IPCA. Mais uma taxa prefixada. Dentro do Banco Inter. A gente tem uma LCI aqui, tá? Com vencimento em 3 anos. IPCA mais 5,66% ao ano livre de imposto de renda. Ela não tem resgate antecipado, tá? Investimento mínimo é R$50. E ela seria equivalente aqui a um CDB IPCA mais 6,65% ao ano. Temos aqui dentro do Banco ABC também, tá? Uma LCA ou IPCA mais 5,6% ao ano. E vencimento aqui tá em 366 dias. Investimento mínimo. Também dentro do Banco ABC. Todas as opções são de R$1.000. E fazendo a equivalência. Seria IPCA mais 6,79% ao ano. A segunda opção aqui dentro do Banco ABC é IPCA mais 6,17% vencimento em 2 anos. O investimento mínimo é o mesmo. E a equivalência seria aqui IPCA mais 6,79% ao ano. E a terceira opção dentro do Banco ABC aqui é uma LCA IPCA mais 6,32% ao ano. Ela tem vencimento aqui em 1.095 dias, até o 3 anos. E somente aqui tá no vencimento, você vai ter acesso ali ao seu dinheiro. Investimento mínimo é R$1.000. E ela seria equivalente a um CDB IPCA 7,66% aqui de rentabilidade. Então ela tem uma rentabilidade aqui bem interessante, tá? Que é a maior rentabilidade que a gente tem dentro de LCA e LCA aqui atraladas à inflação. E galera, eu separei também aqui alguns CDBs que têm rentabilidades interessantes, tá? Dentro do Banco da Coval hoje tem um CDB emitido pelo Banco da Coval com uma rentabilidade que o prefixado de 13% ao ano. Tem vencimento em 366 dias, investimento mínimo é de R$1.000. E ele seria equivalente, tá? Fazendo o inverso agora a uma LCI de 10,97% ao ano. Tem um CDB dentro do Banco da Coval, outro CDB prefixado, tá? Com 13,3% aqui ao ano, mas isso tem vencimento em 2 anos. 734 dias e investimento mínimo aqui de R$1.000. Dentro do Banco da Coval a gente também tem aqui um CDB promocional atralado à inflação e PCA no mais 7,5% com vencimento em 734 dias. E fazendo a equivalência, tá? Ao contrário aqui também, ele seria equivalente nesse vencimento em 2 anos aqui a uma LCI e PCA no mais 6,38%. Então, esse CDB aqui tem uma rentabilidade maior, tá? Quase todas aqui as LCI's atreladas à inflação que eu te mostrei nesse vídeo. E temos dentro do Banco do Fisa Direto, tá? O CDB emitido pelo próprio Banco do Fisa Direto com uma rentabilidade de PCA mais 7% ao ano. Vencimento em 2 anos, 720 dias, investimento mínimo é de R$1.000. E também fazendo o inverso aqui, ele seria equivalente a uma LCI e PCA mais 5,95%. E galera, você também tem a opção, tá? De fazer investimentos aqui pelo mercado secundário. Que é quando o Wastler coloca seu dinheiro, mas precisa resgatar antes do prazo de vencimento. Então, ele tem que ir para o mercado secundário e vender seu título no mercado secundário. E você, quem investe pelo mercado secundário, você tem a oportunidade aqui de comprar títulos com uma rentabilidade maior com vencimentos curtos. Então, aqui pode ser uma oportunidade, tá? Pra quem tá querendo ali ter um retorno mais rápido do que investir no banco e esperar aqui 2, 3 anos. Então, aqui o mercado secundário pode ser uma alternativa pra você. E se você quiser conhecer mais, tá? Como funciona ali o mercado secundário. Aqui na descrição tem um link ali do pessoal da Casa Capital. Que são assessores de investimentos do BTG. E eles vão tirar ali todas as suas dúvidas. Então, é só você clicar, preencher o formulário, tá? Que eles vão ali entrar em contato diretamente com você. E galera, essa infeliz atualizada para os melhores investimentos da renda fixa. Eu espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Se faltou um LCI ou LCI, que deveria estar nessa lista, tá? Me fala aqui nos comentários pra ajudar a nossa comunidade também. E se eu conseguir te ajudar, clica aqui embaixo no gostei. E claro, se inscreva no canal. Muito obrigado galera e até o próximo vídeo.